Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal, hoje a gente vai estar fazendo um sisteminha de jogos aqui para o Atari, eu vou utilizar o Allegro, linguagem C++, vamos inicializar aqui, a gente vai fazer por exemplo aqui o Sequest, beleza? Só para a gente pegar as manhas, aqui eu vou salvar o nosso projeto de uma pastinha, dar um nome qualquer aqui, beleza? Vamos colar o nosso arquivo no padrão, para ir adiantando, testar ele, janelinha azul, tem que salvar aqui o man, belezinha, beleza? Então vamos começar. Bom, inicialmente aqui, a gente vai criar um documento para poder guardar as cores, são muitas cores, o Atari tem bastante, parece que não, mas aqui eu criei um documento, documento vazio, vou colocar aqui um vetorzinho, as cores que a gente precisa, chamar de cor, eu não preciso colocar a quantidade aqui, mas eu vou colocar 15, para ficar legal. A gente pega uma imagem do jogo que a gente quer, e a gente obtém as cores assim, eu utilizo aqui essa ferramenta, aqui vai gerar para a gente os códigos RGB e HTML, a gente copia o HTML, é só colocar 0x mais os valores numéricos, beleza? Beleza? É a nossa cor azul, a cor ali do mar. Tem algumas cores que a gente já conhece, né? Tudo 0 é preto, tudo F é branco, beleza? As demais cores que o pessoal precisar, é só pegar ali no código. A gente pode colocar aqui como comentário, para poder saber que cor que é, né? É a posição 0, a posição 1, a 2 e assim por diante. A gente tem aqui a preta, a azul que vai referenciar aí ao mar, e o branco. Dá para a gente dar nome para as constantes e tudo mais, mas vamos fazer isso depois. Beleza? Aqui eu vou pegar mais uma cor, vou pegar a cor do meu submarino, amarelo ali, né? Meio mostardo. A gente cola aqui, deixa eu colar todas logo, o pessoal já entendeu, né? Bom, agora a gente salva o nosso documento, vou chamar ele de cores, belezinha, ponto H, e está salvo ali. Joia? Por exemplo, essa aqui é azul, né? Vamos substituir aqui pelo nosso vetor, mas primeiro a gente tem que incluir o nosso documento, nossa cores, ponto H. Beleza? O pessoal já está craque aí, cores, ponto H. Agora sim eu tenho acesso ao meu vetor, cor, o número 1. Vamos testar para ver. Joia, joia, está aí a cor de fundo do nosso jogo. Beleza? Primeira parte do sistema aí, vamos criar um outro. E para poder mostrar isso, eu vou criar um retângulo, ActFill, retângulo preenchido. Ele vai desenhando o nosso buffer. Posição 0, X, 0, Y. O tamanho de 100 por 100, vai ser um quadrado, né? E aqui eu escolhi uma cor, vou escolher a cor número 4 aqui, nem sei que cor que é. Acho que é rosa. Belezinha? Vamos testar. Joia, joia, ó. Vinho, né? Violeta, sei lá. Sou péssima aí com cores. Bom, a gente tem a nossa constante Screen H, que é a largura da tela. Então eu vou querer que a linha seja do tamanho da largura da tela e tenha 6 de diâmetro. Vai ser uma faixa. Belezinha? Bem simples, né? Bom, agora a gente sabe fazer isso. Vamos criar uma função para fazer um desenho. Ela vai guardar, na verdade, o painel do nosso jogo. A parte estática, né? Assim a gente economiza processo. A gente faz o desenho, tira uma foto dele e usa essa foto. Beleza? Não precisa ficar fazendo o cenário toda hora. Então ela vai ser tipo bitmap, vai se chamar tela, um ponteiro, né? Ela vai receber um bitmap também. Vou chamar aqui de IMG. E vamos criar ela aqui embaixo. Colocar ela aqui, depois do final do main. Então eu vou colocar ela aqui embaixo do controle. Tanto faz. Bitmap. Lembrando que esse formato só existe por causa do alegro. Você não pode criar isso aqui sem ter o alegro, né? Vai receber um bitmap chamado IMG. Um ponteiro, né? Depois a gente vai explicar um pouco mais sobre ponteiros. Que tem mais alguns detalhes. Então eu vou catar aqui a nossa imagem. Vou colocar ela dentro da função. Nosso retângulo, né? Nosso quadradinho. E a gente vai gerar o nosso painel. Tudo que é estático aqui dentro. Para a gente tirar uma foto. Belezinha? Ela é de tipo bitmap. Então ela vai retornar um bitmap. Vou colocar aqui o return. Vou retornar o IMG. Ele é um ponteiro para bitmap. Ok? Já está declarado aqui dentro da função. Bom, ao invés de eu desenhar no buffer. Agora eu vou desenhar na minha IMG. No meu bitmap. Beleza? Então ele vai devolver um retângulo para a gente. Bom, para a gente poder enviar o bitmap. A gente tem que criar um. Eu vou chamar de cena. O ponteirinho. E aqui a gente vai criar a nossa canvas, né? Que é a moldura onde vai receber os desenhos. Eu vou usar aqui com o create bitmap. Que cara aqui eu vou chamar a nossa função tela. Ela vai receber o nosso bitmap. Com o tamanho da janela. E a altura da janela, né? ScreenW, ScreenH. Vai ser um quadradão do tamanho da nossa tela. E ela vai estar enviando esse bitmap para a nossa função. Belezinha? Joia, joia. Beleza. Aqui nos desenhos a gente vai chamar e desenhar isso no buffer. Então vai ser drawSprite, buffer, a nossa cena, né? Na posição 00. É a imagem de fundo, ela vai ficar parada. Então vamos testar para a gente ver. Joia, joia. Fez aí a nossa lista, o nosso retângulo. Só que a imagem ficou preta, né? O fundo desapareceu. Isso porque a gente criou ela e não deu cor. Então a gente vai limpar ela com uma cor. Pode ser transparente. Dessa vez eu vou utilizar a cor azul mesmo. Vão ser aqui clear to color. Então eu recebi o bitmap. Pintei ele na cor azul. E depois eu desenho um retângulo por cima. Ok? Vamos testar para ver. Joia, joia. É isso aí. Agora funcionou. Bom, aqui o tamanho de 6 eu vou guardar ele dentro de uma variável. Beleza? Vai ser um padrão aí. Chamar aqui de W. De tipo inteiro. Igual a 6. Aqui eu vou separar a seção para o horizonte. É o horizonte do joguinho lá, do sequest. E vai ser um laço for. Ele vai fazer 5 linhas. Para a gente criar o nosso horizonte simulado ali. E a primeira vai começar em 79. E as seguintes vão estar sendo multiplicadas pelo i, né? I vezes W. Então vai ser 6, mais 6 e mais 6. Vão ser 5 barrinhas. Aqui é 79 mais comprimento. Mais o i vezes o comprimento. Tudo aqui na cor 4. Na cor roxa, né? Lilás. Belezinha. Só que eu quero que as cores sejam diferentes. A gente vai fazer o horizonte ali. Então se eu colocar o i, ele vai ir pela primeira, preta, azul, branco. Mas eu quero começar a partir do vinho. Então, eu vou colocar mais 3. Ela vai contar 5 a partir da terceira. Vamos ver como vai ficar. Joia, joia. Está aí a nossa faixa do horizonte. Está faltando o amarelo que é o sol, né? Mas como eles são de duas em duas cores e são mais finos. Eu vou criar um outro last for. Vai contar até 2 agora. E vai exibir as duas cores que eu quero. Que é o beige e o amarelo. Embaixo, eu já vou fazer o azul que é o fundo do mar ali. Belezinha? A lógica é a mesma. Começa em 110. E vai pulando de 2 em 2. Lá é 6 em 6. Aqui é 2 em 2. É um pouco mais fina. A beige e amarelo. Que é a partir do 8. Depois as duas verdes, né? A partir do 11. Joia, joia. Posicionei aqui onde eu queria. E o amarelo ali apareceu. Beleza? Bom, vamos continuar. A gente vai terminar o painel. Agora, eu vou exibir o nosso painelzinho. Onde a gente vai pôr o nome, o oxigênio ali. São duas faixas. Na cor 14, na cor 12. E a última é uma faixa preta. Uma faixa um pouquinho grande. Vamos testar pra gente ver. Joia, joia, joia. Tá aí a verde. A cinza. E a preta. Igual aqui o original. Tem uns detalhes ainda. A gente vai fazer depois. Bom. Agora aqui eu vou colocar os textos. Que é o oxigênio. E o alegro, né? Era pra ser Activision. Mas eles não aprovaram esse projeto. Vamos criar aqui as fontes. Na verdade é uma fonte só. F16. Que é a fonte Atari. Eu baixei no Google. É só digitar fonte Atari que aparece. A gente tem que criar essas fontes com o nosso programinha, né? O alegro precisa daquele programinha. Já mostrei várias vezes. Aqui eu vou criar o ponteiro pra fonte. FA16. Já vou colocar a outra que eu vou usar. Que é a FA20. Belezinha? Vou colar nas duas fontes aqui. 16 e a 20. Lembrando que a gente tem que criar e colar ela dentro da pastinha. Já vou colar aqui, né? F16 e F20. A fonte do Atari. Vamos testar pra ver. Joia, joia. Tá aí os nossos dois textos. Nas suas posições. Que o pessoal coloca o que quiser, né? Tô só fazendo uma graça aqui. Joinha. Bom, agora a gente vai criar mais um documento. Dessa vez a gente vai tá fazendo um sistema pros nossos objetos. Sisteminha aqui vai ser legal. A gente já tem um sistema feito ali pro Froger. Mas esse aqui é um pouquinho melhor. A gente vai melhorando com o tempo. Aqui eu vou criar o mapa dos nossos desenhos. Que a gente fez no Froger. Vai ser um vetorzinho de char pra economizar. E aonde tiver os números vai se referenciar as cores que a gente criou lá no outro documento. Deixa eu colar tudo aqui de uma vez. O nosso submarino, né? Submarino 1. Belezinha. Onde for 0 não tem nada. A gente vai fazer o sistema ainda, né? E onde for 9 é a nossa cor amarela. Amarela. Ok? Joia. Criado aí o nosso objeto. Pelo menos os bits dele. A gente vai fazer a função que vai fazer a leitura. Na verdade eu vou criar uma classe. Pra todos os nossos objetos. Chama ela de abj. Colocar as variáveis públicas. Vai ser, a gente booleana o flip. Pra verificar se ele tá indo pra esquerda ou pra direita. Colocar o bitmap com o buffer pra gente poder exibir o desenho. A imagem que a gente vai montar. Um ponteirinho pra char pra gente pegar o nosso objeto, né? Os nossos bits ali. As posições x, y. Altura, largura. O número de linhas. O número de colunas. E o número de sprites. Qual sprite que a gente quer que exiba. A gente não só vai fazer um desenho. Como a gente vai fazer várias posições deles. Vários sprites. Bom, aqui a gente vai fazer o nosso construtor. O pessoal já tá acostumado, né? Vou criar variáveis com underline. E a gente vai passar os valores ali embaixo. Ok? Chart, x, y, flip, coluna, linha. Largura do nosso quadrado. Altura do nosso quadrado. O buffer pra gente poder exibir o desenho. E o número de sprite que a gente quer que exiba. Aqui eu já passei os valores. X igual a underline x. Y igual a underline y. E assim por diante. Aqui embaixo a gente vai criar a funçãozinha de show. Pra gente exibir os nossos personagens. Bom, eu vou utilizar o bitmap em emig. Pra gente poder flipar o personagem. Inverter ele, né? Pra esquerda e pra direita. Ele tem que ser do tamanho do nosso personagem. Então, eu vou multiplicar o número de linhas pelo comprimento. O número de colunas pela altura. Aí eu tenho o tamanho da canvas do nosso personagem. A gente tem que limpar ela, né? Senão vai aparecer a cor preta. Utilizar a cor transparente. FF00FF. Vamos montar ele com o nosso for. Vai contar pelo número de colunas. O j vai contar pelo número de linhas. Ok? E mais, mais. J mais, mais. Aqui a gente vai estar verificando se a posição do nosso mapa, do nosso objeto, não é zero. Se ela tiver um valor, então vai ser o i vezes o número de linhas, mais o j. Se tiver desenho, a gente vai exibir. E vai exibir a cor. Que é o número que está retornando. Vamos criar um quadrado. É tudo em quadradinhos. ActFill. Vai desenhar na imagem. J vezes comprimento. i vezes a altura. Aqui é o j vezes o comprimento. Mais o comprimento. O i vezes a altura. Mais a altura. A gente vai desenhar na cor que está lá dentro. No número que está lá. No caso é o 9, né? Nesse primeiro exemplo. Então a gente vai verificar o que tem char. i vezes linha. Mais j. E vamos exibir. Aqui a gente vai desenhar com draw. Draw sprite. Vai desenhar no buffer. O que tem na imagem. Que a gente acabou de montar. Agora sim vai receber a posição x e a posição y. Para a gente poder estar movimentando, né? Ok. Vamos ver se está tudo certo. Vamos testar. Salvar primeiro, né? Chamar aqui de obj. obj. .h. Ok. Bom, está criado aí. Vamos acessar aqui com o include. Obj.h. Vamos criar o nosso objeto. Vou criar já vários. Vai ser o player 1. O pc. As vidas. O painel. E os tiros. Todos eles vão ser objetos. Aqui eu vou criar só o player. Para a gente testar. Tem que pôr os parâmetros, né? O bj. Os nossos bits ali. É o submarine underline 1. Posição x, y, 200 por 350. Ele não vai estar flipando. Não fiz isso ainda. Vão ter 11 linhas por 8 colunas. O tamanho vai ser de 11 por 3. E eu vou enviar o buffer para a gente desenhar. Beleza? Esse negócio do buffer aqui. Ele tem que estar com o buffer criado lá em cima. Se eu colocar em cima, não vai existir. Vai dar erro. Aqui eu posso ou não dizer qual é o sprite que eu quero. Como eu só tenho 1. Eu não vou mandar nada. Porque a minha função já está inicializada ali com 0. Então, eu não preciso pôr nada. Se eu quiser o 0, né? Se eu quiser outro valor, eu tenho que pôr o valor. Bom, aqui eu tenho 8 colunas por 11 linhas. Está tudo certinho. E eu vou exibir aqui o desenho com o show. P aqui aponta para show. Está registrado ali. E vamos fazer um teste. Ah não, o objeto tem que estar embaixo do cenário, né? Senão você não vai ver o objeto. Deixa eu remover aqui esse teste de printf que eu não vou usar. Joia, joia. Está ali o nosso submarino. E uma das imagens dele, né? Um dos sprites. Beleza? Está estático. Não tem controle nem nada. Tudo certinho ali no nosso cenário. Bacana? Agora eu vou colar os outros sprites que eu desenhei. São 3. Na verdade, a única coisa que vai mudar é o motor. O motorzinho vai estar rodando. Beleza? Essa é uma forma bem primitiva aí da gente fazer animação. Joinha. Então, como eu vou exibir os demais sprites? Eu vou estar aqui na hora de exibir, adicionando o número de sprites vezes a quantidade de bits que cada um tem. Que são as linhas vezes as colunas. Beleza? Se for 1, eu vou pular o primeiro e vou para o segundo. Se for 2, eu vou pular o segundo e vou para o terceiro. E assim por diante. Aqui eu também tenho que buscar a cor nessa mesma posição. Mais o sprite vezes o número de linha vezes o número de colunas. Bem simples, né? Agora a gente vai ter outros sprites. Vamos testar para ver. Bom, eu não pedi para trocar nada. Então, está exibindo o primeiro. É bom para a gente testar, né? Para ver se não fez nenhuma coisa errada. Então, aqui depois do buffer, vou pôr o número 1. Ele vai exibir o meu sprite do meio. Segundo. Belezinha? É um detalhe bem pequeno, né? O motorzinho foi para baixo. Se eu exibir o próximo, o número 2, vai ser o último. O motorzinho em cima e embaixo. Beleza? Bem simples, né? Bom, agora a gente vai fazer uma animação com esses sprites. Eu vou simplesmente estar adicionando o número de sprites. E quando ele chegar no máximo, ele volta para o zero. Volta para o primeiro. Dessa forma, a gente vai ter o nosso motorzinho rodando. Beleza? Sprite volta para o zero. Vamos testar para ver. Joia, joia. Nosso personagem animado. Com apenas uma linha, né? É isso aí. Bom, ficou bacana. Fizemos bastante coisa. Criamos o sistema. Animamos o nosso personagem. E a gente vai continuar no próximo. Espero que o pessoal tenha gostado. Esteja entendendo aí. Não deixe de ajudar o nosso canal. Dando um like. E compartilhando aí com outras pessoas. Belezinha? Até a próxima aí, galera. Valeu! Tchau, tchau.